do estádio Heliberto Rios, né, já comprou ali sua cuca pra dividir e acompanhar o desempenho da Letícia que aí já tá valendo Tainá vai pra duas, dois serviços a Letícia saque da Letícia, o segundo tem mais dois serviços a Tainá saque da Letícia saque da Tainá forçou a primeira e na segunda ela não 5 a 4, a Tainá tá na frente tá no saque aí, agora vai voltar saque da Tainá voltar e garantir o ponto, né chegou perto, nesse caso de necessidade ela ia dar uma as estratégias começam desde ali da hora que a bolinha sai da mão da atleta 9 a 7, a Tainá tá na frente serviços vai fechar e agora a Letícia joga e agora fica na rede a Letícia fecha o primeiro set vence por 11 a 8 vai tentar colaborar com a atleta sacando bem aí a jogadora de Cris e uma agora só por vez da Tainá muito efeito não segue o bloqueio e agora quem boa disputa de raio ponto vai ela pro saque de novo 3 a 3 tudo igual o saque da Tainá mais uma bola bem colocada pela Tainá tá nos acompanhando a galera da internet vai aparecer uma lá de Santa Catarina também vão aparecendo pra acompanhar observado isso bastante no jogo vai ter o serviço a Tainá vamos ver se confirma vem ela de novo a Letícia vai variando vai fazendo Amsterdã na Holanda nos Países Baixos vai pro saque a Letícia tem 3 de vantagem agora a frente não deu nem tempo de golpear tentou um bloqueio ali meio de qualquer jeito pra tentar fazer a bola voltar mas 10 a 5 Letícia tem 5 chances de fechar esse segundo set a primeira de Ponta Grossa também torcendo pela Tainá quase conseguiu conseguiu até devolver bem o saque da Letícia mas na sequência mas na sequência tem torcida que todo canto do Brasil pessoal acompanhando torcendo mas a Letícia pontos assim também pontos assim também bela de olha o saque da tainá saque da tainá letícia entra na trocação matisse hashtag letícia vamos ver aí quem que vai se sobressair vamos fazer melhor aí pra ficar bem fácil no cheque faz tá lançado o desafio em cor do uniforme separar pela cor do uniforme a primeira metade do terceiro set sabe o evelyn leandro torcida da tainá está equilibrada torcida que também não é só o jogo que está equilibrado abraço para todo mundo de indaiá a próxima vez aí ficou bonito chate aqui em uma galera participando aí alex bruno e o jogo segue aqui com a tainá na vantagem se concentrando a letícia mandou um bom saque teve devolução na mesma moeda bola bem angulada também garantindo ponto essa bola aí acerto sob acerto né não tem forma vai para o saque a tainá vai para o saque pelo set em e é o que acontece 11 e 3 um set quase unilateral da tainá 2 a 1 para tainá o saque é da letícia tá valendo o quarto sete olhe o que foi morando efusivamente tem o serviço agora a tainá outro saque da tainá e a letícia judia aí a gente vai acompanhando olha a bandeira de criciúma nas mangas do uniforme da letícia agora tá aí na tenta a pior no close a expressão concentrada da tainá no saque e com toda hora não tem como bola na fita que rali maravilhoso as duas atletas mas se ficar emocionante a gente prende até a respiração sem perceber que madeira na bola vai cruçar que a tainá para tentar voltar para o sec tentou um desempate a letícia ainda não pode não pode achar que a corrida tá ganha antes do final vai a letícia para o saque a tainá devolve na rede agora a torcida da letícia já pensa no quinto sete a torcida da tainá tem uma bola e um sonho e o sonho acabou vamos para o quinto sete ação e vamos ver o que vai acontecer aí o rené salvador ficou ali meio balão com a mão para o alto também rafael mandando um abraço aqui pessoal de barra velha olha só essa troca vai para o saque a letícia e parece que não mudou aqui nesse começo a letícia vai se dando melhor agora a tainá devolve parabenizando tênis de mesa brasileiro teresita monge obrigado teresita vai para o saque aí a tainá tem uma desvantagem de dois para tirar último sete então pedido técnico do evaldo para conversar e com a e vai para o saque aí a letícia eraújo o pessoal de serquilho torcendo também bela bola vai para o saque a tainá tem três pontos de desvantagem precisa confirmar o serviço aí fica na rede a tainá complicando para tainá letícia vai gostando do jogo por enquanto consagração acabou isolando que bola é vem para o saque a tainá de novo aí a tempo cresci uma e a gente tem o pessoal de itaju brenen de pato branco pato branco das cidades ali do oeste do oeste agora sente a respiração da tainá diretamente ali no seu pescoço vai chegando a tainá mais um raio é com saque e essa hora que a tomada de decisão começa a pesar também arrisca não arrisca força joga na boa o que que a gente e é uma situação que ela possa fechar a letícia se fizer mais um ponto fecha academia giopo de ponta grossa ruan tá mandando abraço e é o ponto da letícia tainá leva as mãos à cabeça lutou muito a tainá ali nesse finalzinho de jogo para tentar buscar um placar que ela tava desfavorável mas a letícia confirma aí último sete três a dois vitória da letícia de criciúma e eu vou passando aqui para seguir na transmissão com vocês meu amigo sandro abrão líder de desenvolvimento e bem vindo de volta sandro vamos nos explica